Cá chegando, nova zona segura localizada. Vamos pegar ele aqui, vamos pegar isso. Olha a esquerda aí, ó. Pode vir em cara ainda. Que que sabe. Espera lá. Alvo marcado. Ah, eles estão fora da safe também. Vamos junto com as árvores aqui, cara. Pegando cover nas árvores, não tem outro jeito. Cá se aproximando. Movimentação, movimentação. A gente devia ir para a zona segura. Olha o cara ali, o cara ali, ó. Os outros estão ali, ó. Seguindo por aqui. Vamos pegar de cima. Deixa eles brigar. Deixa eles brigar, deixa eles brigar. Deixa eles brigar, gente. Foi sem querer que eu tirei. Fante inimigo acima. Ó, tem sniper aí, ó. Aqui, ó. O meu eu matei, tá? Matei. Cá se aproximando. Realocando a zona segura. O cara lá. Derrubei outro, derrubei outro. Só tem mais dois. O cara lá, ó. Tem lá, tem lá. Ali, peguei, movimentação. Só tem um. Cadê meu? Aqui, a esquerda! Aqui, a esquerda! Aqui vai, aqui vai! errado второй! Tá полente! Aqui ó! Deu bem, derrubei o inimigo. Tem outro ali, atrás, atrás do, do pé da ponte aí. ae 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 já era já era já só não tem que legal é tem que reviver todo mundo aí o 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